O primeiro de maio sempre foi uma data para se comemorar e lembrar das lutas dos trabalhadores no Brasil. Este ano, mais do que nunca, será uma data de luta. Luta contra o golpe. Você que é trabalhador e é trabalhadora sabe muito mais do que qualquer outra pessoa o que está em jogo em nosso país. Uma parte da nossa elite quer, na verdade, fazer com que os trabalhadores paguem a conta dessa crise. O que eles querem é se aproveitar deste momento para atacar as nossas conquistas. Querem, por exemplo, acabar com o reajuste real do salário mínimo, acabar com a vinculação e obrigatoriedade dos percentuais mínimos para a saúde e para a educação, querem voltar à entrega da Petrobras, querem acabar com as nossas estatais, querem avançar sobre as nossas conquistas, inclusive aquelas que atendem a população mais carente, querem acabar, inclusive, com o mecanismo de reajuste da Bolsa Família. Por isso, esse primeiro de maio se reveste de grande importância. Estou aqui para lhe convidar, para lhe convidar para ver as ruas e, neste domingo, a gente se encontra ali na Praça das Flores a partir das 9 horas. Vamos às ruas mostrar a nossa disposição de lutar contra o golpe e lutar contra o retrocesso.